Deixem-me ver aqui mais perguntas vossas. Carlos Branco, vais mascarar-te de quê no carnaval? Cigano, que é para ver se o António Costa me dá algum dinheiro. Gonçalo, já tenho o meu clipe. Como assim? Qual clipe? Talvez não seja com este governo, mas o que planeias fazer quando chega a conseguir ter aprovado um projeto de lei? Fazes uma live na banheira? Eu fico aqui prometido, eu compro um foguete, literalmente, não, uns confetis e tal, e faço uma live na banheira, mas era giro, era giro. Bom, depois vês o clipe que referi anteriormente, mas está no teu canal, é isso?